Fala galerinha do canal Minimanias, tudo jóia? Retornando aqui na feirinha da Praça 15 Vamos estar aí vendo se a gente consegue ver alguma miniatura Chegou alguma novidade Vamos caçar principalmente a miniatura de ônibus É um pouquinho difícil de achar a miniatura de ônibus Porque é coisa rara, né? Mas vamos tentando aqui, ok? Desde já agradeço pela companhia Vamos nessa caçada no dia de hoje Diretamente do Rio de Janeiro Feirinha da Praça 15 Vamos que vamos Vem aqui pra quem gosta de Action Figures Uma banca aqui, bem maneira Com vários bonecos Personagens antigos aqui, ó He-Man Época do He-Man Sexta Guerreiros de Symbian Os aqui Falcon Alguns Hulk Super-heróis em geral, né? O nosso foco hoje é tentar achar alguma miniatura de ônibus Vamos tentando Mais uma banca aqui de carrinhos, miniaturas Posso mostrar aqui rapidinho? Pode, pode Ele já tá vendido, mas não pode Acabou de comprar Acabou de comprar? Tava quanto? Pô, cara Ele foi no perigo e furrou ódio, cara Ah, tá Eu tava vendendo ele por 80 reais Ô, show, hein? Saiu de salvar a garota Porque ele tá com uma alfã Valeu, Eduardo Fica a bota aí, tá? Tu vai levar tudo mais Tu vai levar na metade E o veículo E o veículo do comando em ação Tu quer mais Jajou? Comandos em ação Aqui o preço é um pouquinho alto, galera Porque são brinquedos já Colecionador, né? Fora de linha Quem lembra dessas naves aqui? Pessoas antigas lembram dessas naves Aqui nos anos 80 era Nosso principal brinquedo era essas naves aqui Que essa parte da frente aqui solta Mais Jajou O fregador aqui maneirinho Se acha alguma coisa de F-14, tão quieto Alguma coisa aqui de novidade que chegou Ok? Vamos tá mexendo aqui pra ver Uma coisa boa, nova aí pra gente Tá levando pra mostrar no canal Pro vídeo não ficar muito grande Tá diminuindo um pouquinho Cortando Daqui a pouco eu volto Com o que eu achei aqui De boa nessa caixinha Tá ok? Vamos lá Bom, galerinha Infelizmente Por enquanto Só aquela miniatura de ônibus mesmo Não consegui achar outra Vamos tá partindo lá pra feirinha de chão Vamos tá partindo pra feirinha de chão Que fica ali pra trás Vamos ver se a gente consegue Achar alguma coisa lá Siga meus bons Vamos que vamos Chegando aqui na feirinha de chão Praça 15 Na caça A miniatura de ônibus Tá difícil Mas não vamos desistir Vamos tentando Vamos que vamos Chegando aqui a parte interna Da feirinha de chão Tem hora que eu tenho que parar de gravar Porque tem pessoas que põem música Nas suas barracas E o youtuber ele barra O youtuber ele não quer saber Se a música é sua Se é De alguma pessoa que tá colocando Então por causa dos direitos autorais O youtube pode barrar o vídeo Ok Então se eu parar de gravar De repente é por conta de música Vamos ver se a gente acha Que alguma coisa é de bom Vamos que vamos Vamos ver se a gente acha Vamos ver se a gente acha Vamos ver se a gente acha Que é a gente acha Vamos ver se 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 a gente acha Então é isso aí galerinha Encerrando o vídeo por aqui Desde já agradeço pela companhia Se gostou do vídeo deixa o seu curtir Se não gostou deixa também Para ajudar o canal Se não é inscrito por favor se inscreva Infelizmente hoje Só conseguimos achar aquela miniatura do ônibus Lá da Itapemirim Mas que já tinha sido vendido E nossa casa hoje rendeu algumas coisinhas Que eu já mostrei Vou estar mostrando aí No próximo vídeo Tá ok? Obrigado pela companhia Fiquem bem Tenho certeza de que tudo vai dar certo As coisas podem parecer tão difíceis Mas no final é só para você Ter experiência Para você Ter bagagem para amanhã Depois você servir de exemplo para alguém Tá bom? Obrigado pela companhia Vamos lá Não saiam daí No final do vídeo tem o que eu consegui achar hoje Para estar colocando Colocando na coleção Obrigado gente Obrigado pela companhia Obrigado pela companhia Tchau 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 Tchau